O Jefferson Orecoela e o Júnior Soltosa, dois jogadores jovens, dentro de perfil que o Fluminense agora quer no seu evento, jogadores de muita rapidez, muita intensidade, muita vontade na edição, são jogadores que já tem destaque no cenário internacional, Orecoela já é titular na seleção do Equador, já alguns jogos estão se destacando e a gente tem uma expectativa muito positiva para eles aqui, que seja por muito tempo no clube e esse ano de 2017 a gente tem uma convicção muito forte que vai ser um ano em que eles vão explodir ainda mais dentro do cenário de futebol e nós estamos hoje muito felizes de ver eles trabalhando para os seus primeiros movimentos aqui no clube, os anos médicos, enfim, então se adaptando ao clube, se adaptando ao Rio de Janeiro, se adaptando ao Brasil, um futuro diferente para ele, mas eu tenho certeza que pelo perfil que a gente já conversou que vai ser uma adaptação que vai ter um segmento bastante rápido. Música